Ó, maior, isso, isso, eu vou pegar pra você outro dado, você sabia, já que você metia gol pra caramba na época de Flamengo, né? Mas, talvez o público não saiba, eu fiquei surpreso, que é uma média impressionante de gols. São 151 jogos com 83 gols, dá mais de 0,5 de média, ou seja, 0,55 de média de gols do Caiota pelo Flamengo. De 59, né, a 63. Jogos oficiais, 85 jogos e 44 gols. Aí cai um pouquinho, mas fica ali regular, 0,52, tá na mesma casa. A sua característica de jogo, ela mudou depois do Flamengo? Como é que era esse Gerson, da época de início, esse Gerson, isso, chegou a ser 10 do Flamengo? Foi 10 durante toda a passagem no profissional do Flamengo, Gerson? Não, foi, não, no Flamengo, não, no Flamengo eu não fui 10, não, eu era 8. Não, 8? Porque, pô, fazendo gol assim, só, como é que pô é disso? Explica isso aí, cara. Eu digo 10 de função, porque você tava pisando na área pra caramba pra fazer gol assim. É, mas a base do Flamengo era muito boa, com o Bria, com o Jaime, com o Nilton Canegal, o Leita Solis. O meio do campo ia na frente também, não ficava só no meio do campo. No meio do campo ia na frente. E eu batia as faltas próximas ali, a entrega da área, meia lua, eu batia as faltas. É, pênalti, quem batia era eu. E eu chegava de fora da área chutando também. Porque, antigamente, pelo menos esses mestres aí que nos ensinaram, esses mestres nos ensinaram exatamente isso. A chegar, a chegar perto da área, a chutar no gol. Tinha treinamento pra isso. Ele botava uma barreira na entrada da área. E a gente ficava no meio do campo, ia correndo, ele jogava bola. Ou você tinha que saltar a barreira, dominar e chutar. Quer dizer, isso dava pra gente uma força muito grande durante o jogo. E quase ninguém naquela época fazia isso. Mas também ninguém tinha os professores que nós tínhamos na base. Todo mundo era bom jogador na época deles. É, e aí não diz só de Flamengo, né? Porque Botafogo também com time fortíssimo. Fluminense com time fortíssimo. Vasco com time forte. América foi campeão em 60. Ótimos times, né? É, mas isso já de profissional. Tô dizendo da base. Ah, sim. A base do Botafogo era muito boa também, com o Neca. Fazia uma base espetacular. E depois, quando o Zagallo parou de jogar, o Zagallo foi pra base e pegou esse time do Neca e trouxe pro time do Botafogo em 67. Foi campeão em 67 e 68. lá no Botafogo profissional. Sim. Estavam Manga, eu e Neôndas. De resto, o Zagallo trouxe todo mundo do Neca. Quer dizer, eu quero dizer com isso que na época as bases eram muito bem feitas. E só com gente que foi bom jogador pra ser bom treinador. Porque às vezes você diz assim, professor, não dá pra fazer isso. Assim não dá. Aí ele vira pra você e diz assim, me dá a bola aqui, o que eu vou fazer? E aí? Isso a minha base ensinou. E a base também do Zico e de antes, a minha, é toda montada em cima desses ensinamentos. É a galera que entrendia no campo e bola. Você está no Jogo Onde falando mais do Gerson no Mengão. E por que não, né? A gente falou há pouco também da passagem pela seleção, no Panamericano, época de juvenil também, e também na Olimpíada de Roma. Sua relação com o Fleita e Solit foi muito importante pra você? Foi, foi muito importante. Ele, o Fleita fazia uma, se preocupava muito com a base. É interessante isso. É, a base era administrada por eles. Fria, Jaime, Milton Canegal. Eles ficavam dentro do campo, nos treinamentos. E o Fleita e Solit na arquibancada. Aí terminava. No primeiro tempo ele descia, argumentava lá com os treinadores, e os treinadores traziam pra gente. E normalmente, no final do ano, porque antigamente tinha o primeiro time e o segundo time, que era o aspirante, que hoje é sub-20. Aspirante e juvenil. O que ele fazia? Ele tirava 3, 4, 5 do aspirante, botava 3, 4, 5 do juvenil, e ia pra excursão com o time principal. A Europa, as Américas, pra ir habituando a molecada toda ao time principal. Que a gente, quando chegava lá, chegava chamando os profissionais, Jadir, de senhor, de senhor. Jadir, Jordão, Pavão, Tomires, essa turma toda, já veterana, e a gente chamava tudo de senhor, mas treinando e jogando junto com eles. Era parte da educação que a gente... Sim. Eles administravam isso também, o respeito pelos mais velhos. Isso tudo. É verdade. E em 59, o que você lembra desse ano, desse seu primeiro ano profissional que você pode trazer aqui pra gente? Eu tô com... Se precisar, eu tô com a cola aqui do Campeonato Carioca da época, do Rio e São Paulo, de algumas coisas, mas o que você lembra? Eu sei pouco, porque em 59 eu começava a jogar, mas eu não podia me profissionalizar porque eu tava na base da seleção brasileira, de amadores. Sim. E Olimpíada, por exemplo, antigamente, os países do leste europeu, eles entravam com os profissionais, entre aspas, porque eles não eram profissionais, lá na terra deles, eles entravam nas Olimpíadas e entravam na Copa do Mundo também. Era um mundo dividido pelo mundo, era um mundo diferente. Exatamente. E nós não. Nós entrávamos com a base nossa, base de juvenil. Então a gente encontrava com um time, juvenil, você jogava com um time que tinha Puskas, Rento, esses caras todos aí. Coxe, os grandes ídolos das Copas Mundiais que entravam na Olimpíada. Depois é que eles cortaram isso, a FIFA cortou isso e botou quem disputar Copa do Mundo não pode disputar mais Olimpíada. Aí ficou mais ou menos equilibrado. Mas na minha época não. Então a gente entrava lá, fazia o máximo, mas você jogava contra gente já carimbada. Chamando o Rento, Puskas de senhor, cheirando a leite, cheio de sonho. É, porque o... Por exemplo, Espanha, Portugal, esse não, mas lá o Leste Europeu, Inglaterra, Iugoslávia, Tcheco-Nováquia, Hungria, Polônia. Só fera. Exatamente. Eles vinham com os times que jogaram a Copa do Mundo. Acabaram de jogar a Copa do Mundo, agora estão jogando a Olimpíada. Aí ficava... Só para a galera mais nova imaginar, se a Croácia dá trabalho, você imagina a Iugoslávia toda junta. Era uma outra? Era um outro padrão. Eu pegava o time de húngaro, e eles jogavam lá. Então, ficava meio desequilibrado, meio não, ficava totalmente desequilibrado isso. Muito bem. Então, depois do Pan-Americano, em Chicago, esse Pan-Americano foi em Chicago. E eu voltei para jogar, aí entrei já no time principal. Eu vou te dar a posição aqui do Carioca. Vocês ficaram em sexto no Carioca. O Fluminense foi campeão por antecipação em 59. O Quarentinha foi o artilheiro do campeonato. E foi isso. O campeonato era longo para caramba também. Era de julho até dezembro. Então, era bem diferente do formato. É porque não tinha... O campeonato brasileiro não tinha nada disso. Naquela época era o seguinte. Você jogava o campeonato carioca, terminava o campeonato carioca. Os campeonatos regionais. Acabava, entrava Rio e São Paulo. Circo de São Paulo, Circo do Rio. Acabava o Rio e São Paulo, a gente embarcava ou pelas Américas ou para a Europa. Quando a gente voltava, às vezes, estava até na segunda rodada do campeonato carioca. Aí começava tudo outra vez. Não tinha férias, tinha décimo terceiro, não tinha nada disso. Ah, aposto que vocês viajavam de primeira classe, né? Alto nível, né? Primeiríssima classe. Um em cima do outro, né? Um empurrando o outro, um batendo o outro, um montando na cabeça do outro. E outra coisa também. E outra coisa também. Você só andava de jato, avião é jato, na Europa. Aqui não tinha. Aqui não tinha. Só na Europa você andava... Aqui pelo Brasil, aqui, países sul-americanos. E quando você ia para a Europa, você ia de constelês. São quatro motores. Jesus, é quase um teco-teco para você ir até a Europa, é isso mesmo? É, exatamente. Aqui você viajava de dois motores, norte e nordeste. ver, Jesus. Então, exatamente. Você não tem medo de avião, não? Não é possível que não ficou. Pelo amor de Deus. Eu tenho medo, não. Eu tenho pavor. Eu tenho pavor. É, exatamente. É, desde essa época. Que horror. Então, quando a gente ia para a Europa, a gente saía daqui, só para a travessia do Atlântico, eram nove horas. Deus me... Oito, nove horas. Exatamente. Você saía daqui, ia Rio, Recife, Dakar, Dakar, Lisboa. Aí viajava para caramba. Aí, lá, se você tivesse que viajar para alguns lugares, você pegava um avião a jato. Agora, quando você não tinha, andava por lá mesmo, era aqueles aviõezinhos que a gente rezava para chegar. E chegava, graças a Deus, chegou. Graças a Deus. Graças a Deus. Ó, em 60, o Flamengo fez uma boa campanha no Rio São Paulo. Você foi titular em toda a campanha, fez gols importantes, fez gol contra o Fluminense, uma vitória de 2x1, fez gols contra o Botafogo. O Flamengo bateu o Botafogo duas vezes nesse campeonato, por 3x1 e 1x0. Você marcou nos três jogos citados e vocês ainda ganharam do Santos, que era a grande potência da época. Infelizmente, perderam, tomaram uma senhora porrada do América. Tinha um grande time em 60, campeão carioca, depois. E aí perderam o campeonato e o Fluminense foi o campeão. Você lembra alguma coisa desse aí em São Paulo? Nada. Tá. É muita coisa, né? Não é pouca coisa também não, né? Muito gol, né? Não, é, é, é. E muito lá para trás, a cabeça já não é mesmo. É, no Carioca, vocês ficaram em quarto atrás do Fluminense e do Botafogo. O Quarentinha artilheiro, Quarentinha artilheiro uma em cima da outra, né? Não perdoava muito não, né? Quarentinha, muito bom jogador, seleção brasileira também. Eu peguei, hein? Porque o Quarentinha, o Quarentinha, tecnicamente, era muito bom, ele era muito rápido, e chucava muito forte. O Quarentinha tinha um negócio, ele gostava de jogar com o campo enlameado. E naquela época, a grama ficava... Horrível. Cheia de lama. É, a maioria dos campos, naturalmente. Então, ele pegava a bola e a bola não era, como hoje, impermeabilizada. Era o natural, couro, costurado. Dez quilos de bola. É, ele encharcava de lama, botava aqui e batia na barreira. O churava de propósito na barreira. A segunda pauta, a barreira ficava assim, ele vinha e metia a bola, porque ele sabia bater na bola bem, e ele fazia gol em quantidade. Fora da área, e dentro da área, de pênalti, de falta. É muito bom jogador também. Que malandragem, hein? Peguei aqui a artilharia dele, seguida, tá? Do Carioca. É. Três vezes seguida, do Carioca. É, 40. 59, 60 e 61. Aliás, perdão, 59, 58 e 60. Em 61, o artilheiro foi o Amarildo. Também do... Amarildo. Do Botafogo. E graças a vocês e ao It's a Goal, que a gente traz esse conteúdo de qualidade no Jogo Onde, com grandes convidados. Você conhece o It's a Goal? Você gosta de Premier League? La Liga? Você gosta de Champions? Você gosta de colunistas de qualidade? Né? Temos Mauro Betting, temos o Baran por lá escrevendo, e você também pode escrever o seu artigo e mandar para o It's a Goal. Beleza? A gente tem aqui o QR Code. Beleza? Aqui? Será que é aqui? Vem com a gente! Tchau! 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 Tchau!